Anjo Azul Anjo Azul Minha estrada é sempre tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá amor é sempre tu Quem me faz sonhar é tu Sol da minha vida és tu Tu, Anjo Azul, quem sou eu? Se me faltar na vida és tu És a minha fantasia Meu mundo é sempre tu Quem me faz sofrer é tu Quem me faz morrer é tu Quem me dá vida é tu Minha estrada é sempre tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu Sol da minha vida és tu Sempre tu Sempre tu Sempre tu Sol da minha vida és tu Quem me faz sofrer é tu Quem me faz morrer é tu Quem me dá vida é tu Minha estrada é sempre tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu Quem me faz sonhar é tu Sol da minha vida és tu Quem me faz feliz é tu Quem me dá amor é tu Quem me faz sonhar é tu Sol da minha vida és tu Quem me faz sonhar é tu Sol da minha vida és 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 tu olla é oлюbrando Ela me fazgi Toda minha vida és tu Eu com tentar me faz điều Legenda Adriana Zanotto